O Corinthians construiu isso para ele, né? Partando com o Ever Plate, que era o Lanterna na época do Campeonato Paraguaia no início da competição, depois perdendo o Penharol em casa. A Sul-Americana, que só tem uma vaga na fase de grupo, tem que ganhar hoje para ter alguma chance. Assim vai ficar atrás do Penharol ali, vai bastar o Penharol ganhar dos times mais fracos, que ele se classifica. Mesmo se o Corinthians ganhar, ele ainda continua dependendo de um tropeço, né? É o futebol que o Corinthians jogou até agora, nessa temporada. É um reflexo disso aí. O Penharol, a gente tem que lembrar que não é essa força, não é o antigo Penharol, né? É o atual Penharol. É um time que não passa na primeira fase de grupo da Libertadores há 800 anos. É um time fraco. Não é um time que vai eliminar o Corinthians. Não é que é uma potência que provavelmente vai eliminar o Corinthians. Hoje é decisivo por causa disso. Como teve essa melhora contra a Inter de Limeira, tem uma expectativa de que, de repente, o jogo é muito encavalado um no outro, né? É bem complicado. O cenário para os times paulistas, por conta dessa maratona, resultado ali da suspensão justa, né? Que deveria ter acontecido por mais tempo do futebol por causa da pandemia de coronavírus, é bem complicado. Acaba ficando muito encavalado. Acho o cenário mais provável que o Corinthians cair, né? Puxa, vou deixar isso aí para você, tá? Falar. Senão já vai ser xingado aqui no Twitter. Ah, não. Mas eu acho que se você pegar para os corintianos, eles mesmos estão meio descrentes, entendeu? Então até deu uma animada por conta dessa atuação da Inter de Limeira, mas o que o Mancini vinha sendo pressionado antes disso era bem forte, né? Porque o time não jogava. Você pegar os jogos da Sul-Americana, não é que foi um, digamos assim, um tropeço do Corinthians contra o River Plate que empatou com o time porque pressionou o tempo inteiro. O time praticamente não atacou. Perdeu, como o Penharol também, no jogo justo, no sentido que era para perder mesmo. Então, acho que o corintiano não está muito iludido com esse ano, não. O torcedor que xinga é geral que tem uma ilusão, que a gente tira a ilusão dele. O corintiano está na fase já da aceitação de que a coisa não vai ser fácil nesse ano inteiro.